Olá, esta semana deverá ser novamente uma semana de cautela e de volatilidade nos mercados financeiros. Existe uma grande preocupação com relação à segunda onda de contágios do coronavírus nos Estados Unidos e na China principalmente, de qual poderá ser o impacto dessa segunda onda na economia mundial. Aqui no Brasil, os mercados deverão ficar atentos à repercussão da saída do secretário do Tesouro, que foi anunciada ontem, e também a decisão do cupom na quarta-feira. Vamos acompanhar. Boa semana e ótimos negócios!